Eita rapaziada, o Kleber Bambam voltou a se pronunciar após o Acerino Popol Freitas ter partido para cima dele durante a pesagem que aconteceu no dia de ontem do Popol e do Júnior Dublé. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então caso você não tenha visto, corre lá e confira tudo o que aconteceu nessa treta. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o novo pronunciamento do Kleber Bambam, mas antes fortalece com o teu like e se inscreva aqui no canal, pois como você já sabe, só aqui você encontra todas as novidades sobre esse evento. Sem mais, bora para o vídeo. Oi pessoal, acordei aqui, está vendo esse link aqui? Ontem na pesagem, que eu fui lá ver a pesagem, normal, fazer o trash talk, provocar, como uma torcida de futebol provoca o jogador, ou também xinga o jogador quando o cara erra um gol, erra um pênalti. O Popol ontem se descontrolou, isso não faz parte do esporte, vem para cima com o time dele todo para cima de mim, e o técnico dele falando, não vai, a galera dele falando, vai, irmão, todo mundo vindo para cima de mim, concluindo. Se descontrolou, não está equilibrado, isso não faz parte do esporte, Popol, me desculpa, você fala que é um tetracampeão e tem essa atitude, ficou feio, cheio de crianças lá, perto de mim, tudo, famílias vendo, e perto de mim também, você vim para cima de mim, isso foi feio demais, você tinha que aguentar a provocação, que isso é normal, é como duas torcidas se provocando, imagina se todo mundo brigasse, então você não tem controle emocional nenhum, isso não faz parte do esporte, galera, está aqui o link que eu fiz, deixe seu comentário lá, e eu estou vendo aqui os comentários também, está horrível para o Popol, ficou horrível. Concluindo, Popol, você não tem psicológico nenhum, agora na atualidade, antigamente poderia ter, hoje não tem mais, você cai numa pilha, é muito fácil, você imagina um jogador ser provocado dentro de um bar, assim, e aí, não fez o gol, seu otário, tal, o cara foi lá brigar, o jogador foi brigar com o cara que falou isso para ele, isso faz parte do esporte, meu amigo, esse trash talk, essa discussão, agora você vem para cima, querendo agredir, vamos se encontrar no ringue 2024, sim, com luva, preparado, com árbitro, tudo certinho, tudo com plateia vendo, assistindo, aí sim eu vou te pegar, aí você pode me pegar e eu te pegar, mas agora essa atitude de hoje ficou feia demais, tem milhões de comentários no seu Instagram, eu quero que você colocou o vídeo aí no Wears, eu coloquei agora, está aqui no link também, e não apaga aí não, tá, que o Brasil todo está comentando, estou recebendo milhões de mensagens aqui, ficou feio para você essa atitude, não faz parte do esporte, vários atletas falando, isso não está legal, e hoje vou ver a luta, quero ver sua luta hoje também, tá, meu amigo? Você imagina, agora em janeiro 2024, que eu quero lutar com você, sim, ali a gente vai se provar, em cima do ringue aí você, quem vai arrancar a cabeça de quem, você me xinga daí, eu te xingo daqui, aqui está tudo certo, agora partir para as vias de fatos, e com toda aquela galera, quem ia parar tudo aquilo, aquele monte de gente, eu com 30 pessoas aqui, você com 30, 40 lá, como é que ia fazer? Isso não faz parte, isso não é exemplo para ninguém, você de exemplo está, zero, zero, está dado o recado aí do seu técnico, falando, calma, não vai, não vai, isso que ele quer, nem ouvi seu técnico que você ouviu, você vê que você não tem controle emocional nenhum, você imagina em janeiro, eu e você, capaz de você ficar tão nervoso que eu não consegui subir nem para lutar, você tem que se controlar, meu amigo, está aqui galera, milhões de comentários negativos para você, o Brasil está comigo, o Brasil está comigo, as crianças estão comigo, nem as crianças gostaram dessa atitude sua, lamentável, meu amigo, lamentável, tem que se controlar. Você imagina lá nos Estados Unidos que eles fazem esse trash talk, essa discussão, xingando o outro, vou rocar a sua cabeça, vou te bater, você vai cair no primeiro round, isso é normal, agora se descontrolar assim, sem estar todo mundo preparado para uma luta, um combate certo, as crianças ficam ali agoniadas, as famílias, para, para, não sei o que, o molecado embaixo de mim ali, tudo, tirando foto comigo, isso não, isso não faz parte do esporte, meu amigo, desculpa, 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 depois você fala que eu sou mal educado, você que é mal educado, sendo exemplo para ninguém, para ninguém, até seu técnico falou, calma, calma cara, para com isso, você está descontrolado, meu amigo, e vai lutar hoje vai ficar tenso, e eu vou estar lá na torcida normal, vou estar lá com a minha galera vendo a luta, eu quero assistir a luta, e em 2024 a gente sobe no ringue e luta, aí vamos ver quem vai ficar em pé, quem vai arrancar a cabeça de quem, ok? Esse é o link galera, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, e é isso, e hoje vai estar muito bacana essa luta, bora ver. Deixar mais um recado para você, seu time, você e todo mundo, vocês tem que se controlar um pouquinho, vocês imaginam, se fosse jogar uma Copa do Mundo, conhecer um evento desse tamanho, nível Brasil, você se descontrolou assim, imagina o nível mundo, antigamente você podia até ter o controle emocional, hoje você não tem mais não, já faz tempo que você não luta, já faz mais de 10, 15 anos, tá fazendo tudo errado, meu amigo, isso que fica feio, mancha o esporte, mancha você, mancha as crianças vendo isso que não gostam, isso não é exemplo para ninguém, nas academias é nada disso, não faz isso não, agora 2024 eu quero te encontrar no ringue, agora sim, aí sim, aí beleza, mas não faça isso não, não faça isso, nem o lugar que você for lutar que é feio, isso é demais, isso é feio demais, isso é decepcionou o Brasil, o Brasil tá todo comigo, eu tô vendo os comentários no seu Instagram, tem mais de 20 mil comentário, só te falando errado, só falando mal de você, tem uns 15 mil, e no meu aqui também, tá feio, ficou feio para você, meu amigo, lamentável. E ontem você falou assim que vai treinar dobrado, né, mais que se fosse lutar um título mundial para fazer essa luta comigo, certo, eu nunca subi no ringue, eu tô me arriscando, eu tô me desafiando, como a galera lá nos Estados Unidos faz, Jake Paul, Logan Paul, Floyd Mawed, que foi o maior campeão de todos, tem 50 tiros, lutou com o Logan Paul, que é o irmão do Jake Paul, isso é normal, esse trash talk, essa discussão, já era para você estar acostumado, vendo tudo isso, um chegando o outro, vou te arrancar a cabeça, vou te pegar, sem falar de família, ok, que eu não falei de família nem você, aí tá certo, agora eu arrancar a sua cabeça, vou te bater, você vai apoiar no primeiro round, ok, agora aí para via de fato ir para a porrada, assim, no meio do público, assim, cheio de criança, família, idosos, gente vendo em casa, na televisão, internet viralizando, isso é feio, popó, você não é exemplo nenhum para o esporte, isso eu te garanto, e eu vou arrancar os quatro cinturões seus de 2024, sérgio de janeiro de 2024, tem data, tá bom, a gente se vê no ringue, meu amigo. E vou te dar um recadinho, popó, hoje eu vou estar lá na arquibancada, te vendo, numa boa, hoje eu vou numa boa, que você já se alterou, já pensou, você vai se descontrolar, tome cuidado, fique calmo, porque esse estresse, essa adrenalina, essa endorfina, acaba consumindo a sua energia, e capaz de você tomar uma mãozada do dublê, que eu estou torcendo para isso, você cair, mas mesmo você perdendo para o dublê, eu quero lutar com você, capaz de você perder hoje essa luta, que você está psicologicamente, emocionalmente abalado, só de me ver ali se abalou, você não sabe fazer isso, imagina um jogador de futebol ser assim, imagina um atleta de alto nível ser assim, Michael Jordan, LeBron James, a torcida xingando, o cara querer brigar com todo mundo, você não pode ter esse psicológico abalado não, meu amigo, está todo errado, sua cabeça está muito bagunçada aí, tem que controlar tudo isso, certo, emocional, mas relaxa, para você poder lutar, hoje eu quero ver uma boa luta sua e do Van Diesel, tá bom, meu amigo? Fique com Deus. Eita! 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 Não vai, não vai, não vai Vem cá, vem cá Vem cá